Olá, meu nome é Bruno Fernando e hoje estou apresentando a segunda parte do vídeo dos povos indo-europeus e falaremos dessa vez sobre suas divisões características mais detalhadas. Então, espero que gostem. Fui! Como dito no vídeo anterior, os povos indo-europeus possivelmente se originarão aqui, onde atualmente é a território da Rússia, se espalhando pela Europa e Ásia, levando consigo características, aspectos culturais, linguísticos e morais por onde passavam, se misturando e influenciando os povos nos quais se encontravam, ao se então falar sobre a lingual. O aspecto linguístico foi notado por alguns exploradores e padres do passado, que ao visitarem a Índia, perceberam que a língua nativa da Índia tinha algumas características parecidas com o grego, em outras línguas da Europa, como o latim, além de outras línguas da Arábia, como o persa. Porém, o estudo aprofundado só foi feito a partir do século XX, no qual grupos de estudos começaram realmente a estudar a fundo o porquê disso. Um exemplo dessas palavras é Já há estudos também que encontram não só similaridade nas palavras, como também na conjugação e sua estrutura, acreditando-se também que esse padrão se formou aqui, na região da Grécia. Já sobre os aspectos sociais e políticos, é possível encontrar similaridade, principalmente na forma de sua administração, como a forma de governar, sendo ela a monarquia. Já na questão social, era comum a forma patriarcal, um sistema social em que homens mantinham o poder primário e predominavam em funções de liderança, como na política, administração, modelo e entre outros. A organização militar desses povos também eram parecidos. Os exércitos eram organizados com patentes, com generais, sargentos, comandantes, etc. Esses povos também tinham conhecimento da agricultura e da domesticação de animais, principalmente do gato e de cavalos. A sua religião e suas crenças permaneciam com um padrão incomum, como por exemplo, seus deuses que representavam elementos da natureza ou simplesmente características humanas e até mesmo de animais. Tinham hierarquias e todas elas só viram, não apenas, teu supremo. Também tinham diversas criaturas, obras, mundos, reinos, lendas, heróis e etc. Claro que com o passar do tempo mudaram. Inúmeros povos se formaram a partir dos indo-europeus, como os gregos, indianos, babilônicos, ditas, árabes, celtas, nórdicos, eslavos, imbéricos, chineses e também os egípcios. Há estudos também que apontam que a influência indo-europeia poderia ter se espalhado também para a América, possivelmente com as migrações pelo estreito de Bering, notando-se que a cultura norte-americana se apresenta muito parecida com a asiática e indiana. Como podemos ver, a influência indo-europeia continua viva até os dias de hoje e foi de grande importância para a estrutura humana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto